Ações ou fundos imobiliários. Muita gente nos pergunta isso, querendo saber qual que vai dar os melhores retornos, qual que é melhor pra investir, qual que você vai lucrar mais investindo. Porém, é muito importante você saber a diferença entre eles pra não fazer besteira com o seu dinheiro e não acabar se dando mal. Então assiste esse vídeo aqui até o final. Porém, uma coisa muito importante é você saber o que é uma ação, certo René? Sim. E o que é um fundo imobiliário. Muita gente não sabe nem o que é e outras pessoas acham que sabem, mas na verdade acabaram aprendendo errado. Então vamos partir? O que é uma ação, René? Uma ação é uma pequena parte de uma empresa gigantesca aí na Bolsa de Valores. Então quando você vai lá e compra uma ação, você tá se tornando dono de uma pequena parte dessa empresa. Um exemplo aí, a Movida. Você já deve ter visto em algum lugar, é uma empresa de aluguel de carros. Você indo lá na corretora e comprando essa ação, você se torna dono de uma pequena parte da Movida. E obviamente, com a empresa indo bem, tendo bons resultados, você se beneficia disso. E uma coisa muito importante é que você saiba analisar bem uma ação. Vamos supor o seguinte, você tá se tornando sócio de uma empresa. Então imagina que você queira se tornar sócio de uma empresa, mas uma empresa pequenininha que não tá na bolsa. Você tá na quebrada lá e encontra um bar. E você acaba notando que o bar tá caindo aos pedaços, não vai quase nenhum cliente naquele bar. E além de tudo, os clientes que consomem lá são os bêbados, que só compram fiado. Aí beleza, você viu aquele bar e o dono do bar viu você, empresário, todo pimposo. E quer te oferecer pra você comprar aquela empresa, pra você virar dono dela, certo Renan? Sim. Mas no caso aí, é pra você virar um dono integral desse bar. Aí ele pega e fala, ó, esse bar aqui é bacana, faz um bom marketing. Fala que quer te vender o bar por um milhão de reais. Sendo que o lucro líquido que aquele dono do bar tem todos os meses é de mil reais. Mas obviamente, quando você vai comprar uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa. E você não vai querer se tornar sócio de qualquer porcaria, certo Renan? Certo. Por isso é muito importante saber analisar, fazer uma análise boa antes de comprar uma ação e não achar que isso é brincadeira. Porque as pessoas vão lá, compram qualquer coisa, acham que é só comprar, esperar e tanto faz. E depois perdem dinheiro e falam que a bolsa não é bacana, foi feita pra você perder dinheiro. Quando na verdade, a pessoa foi lá e comprou qualquer porcaria. Porém, quando você sabe fazer uma boa análise, escolher boas empresas e saber diversificar a sua carteira, com certeza no longo prazo você vai ganhar dinheiro na bolsa de valores. Porque não tem como. Se você vai lá e se torna sócio de bons negócios, com certeza com esses negócios crescendo, você vai ter uma porcentagem dessas empresas que vão valer mais. E é assim que você ganha dinheiro. Então beleza, você já sabe o que são ações. Vamos agora para os fundos imobiliários. Para quem não sabe, muita gente já deve ter visto por aí a sigla FIS, F-I-I-S. É Fundo de Investimento Imobiliário. Então basicamente é um fundo de investimento que vale muitos milhões de reais, que tem diversos imóveis no seu portfólio. Podem ser imóveis diferentes, pode ser um prédio comercial, podem ser vários shoppings, podem ser galpões logísticos. Existem vários fundos de diversos setores de imóveis. E quando você vai lá e compra uma cota desse fundo imobiliário, você se tornou dono de uma pequena parte de vários imóveis. Todo mundo sabe que para comprar um prédio inteiro, um shopping inteiro, ou até mesmo um único apartamento, é muito caro. Então vamos supor que você quer comprar um apartamento, uma kitnet, e você não tem 200 reais, que é o valor dessa kitnet. Você chega na sua família, 4 pessoas da sua família, e divide, ah, cada um vai dar 50 mil reais, nós vamos conseguir 200 mil, compramos a kitnet, e cada um tem um quarto dessa kitnet. É basicamente isso. O fundo se divide em diversas cotas, que podem estar custando aí 100 reais, menos de 100 reais, nós já vimos até cotas de 10 reais, onde você consegue começar a investir com muito pouco dinheiro, e já ter uma pequena parte aí desse fundo, que tem vários imóveis. E obviamente, quando você vira dono de uma pequena parte desse fundo, com vários imóveis, os imóveis estão alugados, consequentemente, todos os meses, você recebe um aluguel proporcional ao número de cotas que você possui. E existem dois tipos de fundos imobiliários. O primeiro é o de tijolo, então eles realmente têm algum imóvel, pode ser um prédio, pode ser diversos shoppings, lajes corporativas. E também existe o fundo imobiliário de papel, que ao invés dele ter imóveis, eles têm dívidas no setor imobiliário. Ou seja, esses fundos de papel vão lá e compram o título de dívidas do setor imobiliário. Pense o seguinte, você foi lá e pegou um empréstimo para financiar o seu apartamento. Todos os meses você não tem que ir lá e pagar o seu financiamento ali, pagar a sua parcela. E obviamente tem juros. Ou seja, com o fundo tendo esse título de dívida, ele recebe todos os meses a parcela com juros e repassa para você. E obviamente, na hora de comprar um fundo imobiliário, você precisa fazer um estudo. A mesma coisa quando você vai comprar um apartamento. Você vai ver se esse apartamento está em uma boa região, se ele está em um bom estado, e também se ele está em um bom preço. Vamos supor, tem um prédio que tem 10 apartamentos à venda. 9 deles estão sendo vendidos por 400 mil reais. E um deles está sendo vendido a 700 mil reais. Obviamente que esse imóvel mais caro pode ser um bom apartamento, mas ele está sendo vendido a um valor muito mais caro que os demais, tudo no mesmo prédio. Então, na hora de comprar um fundo imobiliário, você também precisa saber analisar para fazer um bom negócio. Vocês já sabem a diferença agora entre fundos imobiliários e ações. E o que nós pedimos é para você se inscrever no canal, clica nesse botão vermelho, inscreva-se e ativa o sininho também. Porque caso você não ative esse sininho, o YouTube não vai enviar os vídeos novos para você e você pode perder um conteúdo de muita qualidade. Comenta também se vocês querem um vídeo ensinando a analisar vários indicadores na hora de comprar ou uma ação ou um fundo imobiliário, que a gente também pode estar fazendo com vocês. Já deu para ver que são ativos completamente diferentes. Enquanto um, você está comprando parte de imóveis, no outro, você está comprando parte de empresas. Porém, vamos para algumas vantagens e desvantagens de cada um. Uma coisa que muitas pessoas gostam dos fundos imobiliários, principalmente os investidores iniciantes, é que quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, no mês seguinte, você já está recebendo o aluguel, o seu dividendo. E você vai receber esse dividendo para sempre, enquanto você tiver esse fundo. Muita gente pergunta, mas eu tenho que comprar essa cota todos os meses para estar recebendo? Não, quando você compra um imóvel, você precisa comprar esse imóvel de novo todos os meses para continuar recebendo o aluguel dele, se ele está alugado? Com certeza não. Mas, obviamente, comprando mais cotas, você vai receber mais dividendos, consequentemente. E ao mesmo tempo que é uma vantagem muito grande receber todos os meses, acaba sendo uma desvantagem também, e eu vou explicar o porquê. Os fundos imobiliários são obrigados todos os meses a distribuir pelo menos 95% dos lucros que eles tiveram. Mas como assim é uma desvantagem? 95% dos lucros vão para o meu bolso, dependendo das cotas que eu tenho, por que isso é uma desvantagem? O que acontece é o seguinte, distribuindo tudo isso de lucro, quer dizer que eles não têm muito investimento para conseguir aumentar o valor do fundo, conseguir comprar mais imóveis. Porque esses 5% que sobram, eles têm que pagar os gestores do fundo, têm que pagar a administração, tudo isso. Então, acaba sobrando muito pouco para reinvestir no fundo e fazer com que ele se torne cada vez maior e valha mais. Os fundos imobiliários tendem a se valorizar? Tendem sim, mas por quê? Não porque o gestor está lá fazendo um bom negócio, está adquirindo mais imóveis, e sim porque os fundos de tijolo, principalmente, têm imóveis no seu portfólio, e assim como um apartamento, você compra hoje e depois de um tempo ele passa a valer mais, os imóveis que esse fundo tem vão passar a valer mais ao longo do tempo, e consequentemente, você tendo uma cota dele, parte desse imóvel, essa cota vai se valorizar no longo prazo. Mas os fundos de papel não tendem. Por quê? Porque eles têm dívidas, e dívidas não se valorizam. Por isso que os fundos de papel costumam pagar mais que os fundos de tijolo. Então, o recomendado é que você reinvista parte do dividendo que você está ganhando para manter o seu poder de compra. Já nas ações, nós temos uma dinâmica diferente. O que acontece? Nós temos dois tipos de empresas que têm ações na Bolsa de Valores. O primeiro tipo são empresas que estão focadas no crescimento. Ou seja, elas sim têm lucro, porém elas não pegam esse lucro e distribuem através dos dividendos. Elas pegam todo o lucro que elas têm e reinvestem na própria empresa para ela continuar crescendo e que ela valha cada vez mais. E você que comprou parte dessa empresa, você é dono de uma pequena parte dela. E com essa empresa passando a valer mais, sendo uma empresa maior que lucra mais, tem um valuation maior, a sua ação que custava X vai custar a valer mais, e é assim que você ganha dinheiro investindo em ações de crescimento. E o investidor iniciante que compra uma ação de crescimento, às vezes espera um, dois meses, não vê o valor dela se movimentando, não vê dividendo caindo na conta e acaba ficando impaciente e vende. Sendo que você comprando essa empresa, às vezes daqui um, dois anos, ela está valendo muito mais e você por essa impaciência acabou vendendo. E para essas ações de crescimento, não é tão difícil. Você foi lá, comprou uma ação a R$10 e daqui dois, três anos, ela está valendo R$20, está valendo R$30. Pensa aí na empresa Gemus Investem. Nós começamos dia 31 de janeiro e obviamente que nós começamos não ganhando nada, não faturando nada. Mês passado, só com os anúncios do YouTube, nós ganhamos mais de R$100 mil, tirando ainda a venda do nosso treinamento, seu segundo salário, que diversas pessoas já estão fazendo aí renda extra, já ganharam muito mais do que o valor do curso que pagou. Com certeza, hoje, o Gemus Investem vale muito mais do que quando nós abrimos ele lá em janeiro. E o que acontece? Eu e o Renan somos os donos da empresa, somos os acionistas, nós poderíamos muito bem pegar esse lucro aí, R$100 mil, colocar R$50 mil no bolso de cada um e seguir a vida. Porém, o que acontece? Nós pegamos esse dinheiro e reinvestimos na própria empresa para que ela cresça cada vez mais. Que nem vai ter o nosso podcast aí, vamos gastar um dinheiro para criar ele, fora outros projetos. Ou seja, nós pegamos lucro, reinvestimos, pegamos lucro, reinvestimos, cada vez que passa, ela cresce mais, consequentemente, a empresa acaba valendo mais. E para ela estar valendo mais, obviamente, ela está lucrando mais. Então, às vezes, eu pegando dinheiro e colocando no meu bolso, uma vez colocando um dinheiro no bolso dele, nós teríamos esse lucro aí que poderia ser o dividendo. Mas reinvestindo na empresa, ela passa a valer muito mais do que o dinheiro indo para o seu bolso. E nós temos o segundo tipo de ações de empresas na Bolsa de Valores, que são as empresas pagadoras de dividendos. Ou seja, o que acontece? A empresa, vamos supor, uma empresa muito grande, Banco do Brasil, ele já não tem muito para onde crescer, como o banco. Talvez ele poderia pegar e criar outro negócio para continuar crescendo, mas enfim. Eles pegam grande parte desse lucro que eles têm, que é bilionário todos os trimestres, e distribuem em dividendos para os acionistas. Porém, eles não são obrigados, assim como os fundos imobiliários, a distribuir uma certa porcentagem dos lucros em dividendos. Ou seja, mesmo as ações aí de dividendos têm um potencial de crescimento e de valorização maior ainda que os fundos imobiliários. Então, é muito improvável ver um fundo imobiliário que em um, dois anos dobrou, triplicou de valor. Mas, ao mesmo tempo, eles não vão sofrer uma volatilidade tão grande quanto as ações. Igual, estamos aí passando por uma crise no mundo todo, aumento da taxa de juros, e a Magazine Luiza, que é uma empresa de varejo, caiu mais de 80%. Obviamente que essa desvalorização não é somente por causa da crise dos juros altos, tem outros fatores também, que os múltiplos dela estavam muito altos. Porém, aquilo, no fundo imobiliário você tem uma estabilidade maior ali nas cotas, você não vai ter uma volatilidade tão grande, porém, ainda assim, existe volatilidade porque se trata de renda variável. Vamos supor, uma pessoa que já tem uma certa idade, já construiu um patrimônio bacana, e agora quer viver desses rendimentos. Não tem porquê ela colocar o dinheiro dela numa ação de crescimento, porque ela precisa todo mês estar pingando dinheiro para ela conseguir pagar as contas. Então, os fundos imobiliários são ótimos para as pessoas que querem viver de renda, porque todos os meses elas vão receber um valor e também não tem uma volatilidade tão grande. E para as pessoas também que estão começando a investir agora, querem ter uma sensação de recompensa todos os meses, foi lá, comprou um fundo imobiliário, mesmo que seja pouco, todo mês está caindo o dividendo dela ali, bacana, que não quer sofrer muito de volatilidade, não quer comprar uma empresa, que pode, mesmo que se desvalorize 20% no curto prazo, para o longo prazo, se valorizar 300%, 400%, a pessoa que é algo mais estável, o fundo imobiliário acaba sendo sim uma boa opção também. Agora, qual é melhor? Ação ou fundo imobiliário? Uma coisa que a gente precisa parar de fazer é ser torcedor de ativo. Então, eu sou tinha ação, eu gosto de ação, o Matheus é tinha fundo imobiliário, ele só quer saber de comprar fundo imobiliário. Nós brigamos ainda, chega lá e fala, não, que ação é uma porcaria, eu gosto mesmo de fundo imobiliário, ação não vale nada, olha a Magalu aí caindo 90%, ação é uma porcaria, vocês não tem que ser torcedor de investimentos, vocês tem que pegar e fazer aquilo que é melhor para a carteira de vocês. Então, vocês podem muito bem ter uma parte do patrimônio em renda fixa, pode ter uma parte do patrimônio em ações, pagador de dividendos, ações de crescimento, fundos imobiliários, e dessa forma, ter algo mais balanceado aí para o seu longo prazo. Você foi lá e criou uma carteira diversificada, quando a economia está bombando, está tudo crescendo, obviamente que as ações de crescimento vão se valorizar várias vezes, mas numa crise, igual nós estamos passando agora, a sua ação de crescimento está caindo, porém você tem fundos imobiliários também na carteira que estão te pagando dividendos aí todos os meses, que você pode pegar esse dinheiro, comprar mais ações, realmente balancear a sua carteira. Então, é interessante você ter uma carteira diversificada, de acordo com a sua estratégia, balanceada, para que nesses momentos você tenha um pouco de cada um e você consiga balanceá-la sempre para ganhar dinheiro no longo prazo. E caso você queira ver nós comprando ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo na prática com R$100,00, assiste esse vídeo aqui e até a próxima.